No Teodorico Guimarães, o dois vizinhos saiu na frente com o Fragoso, cobrando o tiro livre, 1x0. Mas no segundo tempo, Gomes empatou para o Marechal, 1x1. Depois veio a virada com Bruno, 2x1 Marechal. E Gomes ainda teve tempo de fazer o terceiro do Marechal, 3x1. Na reta final de jogo, após troca de passes, Levi descontou para o Galo. Final, dois vizinhos 2, Marechal 3.